Fala nação botafoguense, os atletas do Pantera realizaram os exames para a Covid-19. Posteriormente a isso, de forma individual, iniciaram os testes físicos, fisiológicos e bioquímicos, assim como acontece em uma pré-temporada. Essas atividades têm a função de analisar a situação atual do atleta. Enquanto isso, eles continuam de forma online, treinando em suas casas. Confira as imagens a seguir dos testes realizados no Santa Cruz. A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri